Olá, eu sou o Et. Dessa vez a minha jornada é solo. Iniciei o dia aqui próximo ao bootcamp. A minha ideia a princípio era vir até esse local, lutear e gradativamente evoluindo, passando para os demais locais que eu pudesse trazer algo para o clã. Porém, um detalhe mudou todo o meu dia, a minha trajetória. Resolvi seguir o meu extinto assassino. E aqui inicia o nosso dia. Transcrição e Legendas Pedro Negri Depois desses disparos, além do susto que eu tomei, com certeza não era mais possível entrar no bootcamp. Eu seria alvo fácil. Mas, eu pensei numa estratégia diferente. Eu não vou lutear dentro do bootcamp. Agora eu quero seguir o meu instinto. Eu vou lutear os players. E assim fiz. Fui adiante, seguindo mais ou menos da onde veio o som dos disparos. E com sucesso, consegui encontrar o primeiro. E com sucesso, consegui encontrar o primeiro. Nossa galera, depois de realmente ter descoberto a posição do inimigo Fiquei pensando, pô, não adianta eu ficar também parado aqui Esperando chegar aos amigos, enfim Com certeza o cara não estava sozinho Provavelmente também há uma shelter dele por perto Então as pressas tive que mudar os meus planos para o dia de hoje Não poderia mais ficar aqui no bootcamp Então me restou ir para o aeroporto Espero que lá tenha loot ou players também Vamos seguir aqui o meu instinto Vamos ver se vai dar certo Vamos ver se vai dar certo Vamos ver se vai dar certo Com calma agora, com cautela Opa, acabei de ver um zumbi aqui Então fazer de tudo para não chamar a atenção dele Já vi disparos Certeza absoluta que tem players Seguir aqui o meu instinto E lógico, ter cautela também com os sentinelas Aqui nessa parte aqui são dois Tem que atravessar a rua aqui no momento certo Vamos ver se vai dar certo Vamos ver se vai dar certo Ah, essa é a hora Minhas pressas aqui Mas ao mesmo tempo tomar cuidado Para não ser surpreendido aqui Mais dois zumbi ali na direita Agora é a hora de ir com cautela E aí galera, porta aberta Sinal de que tem players por perto Os disparos vêm ali do outro galpão Certeza que tem player ali Mas Dois dos barracões aqui estão abertos Vamos ver o terceiro Ali mais adiante Sempre que entrar tem que olhar para os cantos Vamos fatiando Olhou, fatiou Olhou, fatiou Vamos com calma agora Opa Falei para o perto Tá perto, tá perto Falei para o perto Ah, tá de sacanagem que ele tá ali Tá no menu, alguma coisa assim Ah, não vou perdoar Extinto assassino Não dá pra perdoar Aeroporto, você não pode ficar perdendo tempo Olhando pro inventário Você tem que tomar cuidado aqui Vamos sair com cautela É, vamos partir aqui pra fábrica Aqui do lado, aqui, mano Acho que aqui já era O duro é que quando você chega nesse lugar aqui O sentinela é impressionante A facilidade que ele tem pra Identificar você ou inimigo, né Então, vamos torcer que não seja eu Opa Olha aí É um lugar complicado, mano Aqui sempre tem player É uma região complicada B1, B2 C3 Uma região aqui que Tem muita frequência de players Não tem como Então tem que tomar cuidado Eu vou tentar rodear aqui Certeza que O player tá do outro lado Os disparos de sentinela Foi, digamos, mais distante De mim do que próximo Então Estou deduzindo que ele esteja Na metade aí do caminho Caramba Veio o salto aqui Vou guardar a arma aqui Outro ponto complicado A maioria dos players Pra vir nesse local Eles sobem Faz o mesmo procedimento Que eu vou fazer aqui O sentinela Foi pra esquerda É hora de passar Opa Porta aberta Tem outras pessoas aqui Então tem que tomar cuidado Cara Tá insano hoje, hein Os três lugares Tem players Onde eu passei Esse aqui é o terceiro Vamos ver Vamos ver no que vai dar Com calma agora aqui Tá luteado aqui já Opa Foi esse sentinela Que avistou Então Ah, ele tá perto Tá perto Tá aqui do meu lado direito Tá ali no lado direito Certeza Ver se não tem ninguém aqui Escondido Certeza que ele tá ali Agora é Será que ele está sozinho Esse é o Opa Agora sim Nossa Agora eu tô vendo ele Tô vendo o zumbi Ah, o zumbi foi tudo na direção dele Então É, realmente tá ali Caramba Achei que era ele aqui Mas é um zumbi Não acredito que ele me viu Cara Vou pro canto aqui Que se tiver algum player aqui Vai vir correndo aqui Bom, não vai vir ninguém Mas é Uma grande chance do player Tá na A parte do meio Ou superior Esse barracão maior Porque o zumbi Foi até uma parte E parou Então é Quase que certeza Que ele subiu as escadas Vou ter que tomar cuidado aqui Deve estar na parte de cima Ou no meio ali Deixa eu ver se ele tá lá no canto Ó, consegui ver Ele tá lá no canto Tá me procurando Boa Extinto assassino Cara, que adrenalina, hein Que adrenalina Isso aí fora Agora é hora Acho que tá bom já, galera Tenso demais Vou recarregar aqui Cara Os três lugares Com players Primeira vez que Eu vou em três lugares Diferente Com players Pô, show de bola Agora tem que sair com cautela aqui Se o mano lá estiver com alguém Com certeza já Passou a cal Essa é a hora aqui Essa é a hora Tem que correr Pô, show de bola, galera Consegui então Ao longo dessa jornada Em três lugares diferentes Conseguimos com êxito Abater os nossos inimigos Esse foi o extinto assassino E aí Se inscreva Tchau Tchau